Essa é uma SRD que chegou, é um pouquinho medrosa, que pula, não tem obediência nenhuma, não deram discernimento nenhum, obediência nenhuma. E agora chegou aqui para a gente adestrar, já brincamos com ela, já saímos, vai devagarinho aprender e a gente vai começar a dar discernimento, como andar na guia, do certo, do errado, socializar com os outros cães, já está socializando aqui pela grade, ficam os filhotes, os outros cães, Neneca, Kripto, Simon, filhotinho de Rottweiler, de American Bully, e aqui os meus Rottweilers também, e a Olive aqui, não é a Olive? Vem, a deda então, ó, então, agora, não deixe você de compartilhar, de se inscrever, ativar o sininho, e vocês vão aprender um pouquinho, e quem quiser aprender um pouquinho mais, umas dicas melhores, nós estamos dando essas dicas, nós estamos dando essas dicas no nosso canal, no nosso WhatsApp, que é o 16 98263, 6282, agora vocês vão começar a falar com o Gustavo, tá, que é o nosso assessor de mídia, nosso novo assessor de mídia, beleza? Não deixe de compartilhar, e se inscrevam no canal, ativem o sininho, e procurem, assim, sempre que vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem, postam, à medida do possível a gente vai conseguindo responder, e vai mostrando como fazer, como executar todos os comandos, tudo certinho para os cães, tá bom? Para vocês terem uma melhora muito grande nos seus cães, e principalmente trabalhar aqui, ó, parte de psicologia canina, a cabeça dos cães, certo? Bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo Cantadeiros Cães.